Fala galera, tudo bem? Seja bem vindo e bem vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos implementar o padrão de projeto Options. Então para que que serve o padrão de projeto Options? Quando a gente utiliza? Como a gente utiliza? Como que a gente implementa? Quais as vantagens e desvantagens de implementar esse padrão? Então se você ficou curioso ou curiosa para saber a resposta dessas perguntas. Fica no vídeo até o final que a gente vai implementar esse padrão do começo ao fim. Como de costume, vou começar abrindo aqui na minha máquina, no meu terminal. Deixa eu pegar ele aqui na outra tela. Agora eu tenho um comando que consegue centralizar as coisas no OBS. Vamos dar um zoom aqui. 32 pixels de fonte, acho que tá bom. Vamos navegar aqui até Workspace, vídeos. E aqui a gente vai fazer, vai criar uma nova pasta. Então vai cardir, vídeo, options, pattern. E a gente vai abrir essa pasta Options Pattern no VS Code. Deixa eu já aproveitar e resetar o zoom no terminal antes de fechar ele. Maravilha. Aqui vamos dar uns três onzinhos no VS Code. E por que que eu tô fazendo no VS Code? não no Nauron VS como de costume. Por que hoje eu vou utilizar a linguagem Go? É, então a gente vai criar aqui o Main Go. Então eu não vou fazer com TypeScript, não vou fazer com JavaScript. Hoje eu vou fazer utilizando a linguagem Go, né? Golang. Ah, Matheus, mas por que que você não quer usar com JavaScript e com TypeScript? Porque eu tô cansado, eu quero programar uma linguagem diferente. Nada demais, nada especial, não tem nada tipo, ah, o Go é melhor, o pior, o mais rápido, o mais devagar, é diferente, é hype, nada disso. É, só queria fazer uma linguagem diferente. Eu falei, pô, vou fazer em Go, pronto, e já era. Não tem nada demais em relação a isso. Então, vamos definir o nosso pacote Main, vamos criar nossa função Main, aqui a gente vai fazer um fmt.println, um vídeo, vamos colocar aqui um pipe, opa, pipe options pattern. Aqui vão, um, dois, três, quatro, cinco, espaço, um, dois, três, quatro, cinco. Se a gente fizer um Go, run main.go, tá lá o nosso print sendo impresso. Ah, qual é o ponto do padrão de projeto options? Quanto que a gente utiliza, quanto que a gente não utiliza? Praticamente, basicamente, basicamente a ideia dele é quando a gente precisa criar alguma coisa com diferentes configurações. Então, a hora a gente quer criar um servidor, por exemplo, com HTTPS, a hora na porta 3.000, a hora na porta 4.000, a hora com timeout de 10 segundos, a hora com timeout de 30 segundos. Então, quando a gente quer criar coisas diferentes, com configurações diferentes e momentos diferentes, esse padrão de projeto options se encaixa muito bem. Justamente, o nome dele é options, então, opções. Então, para a gente ver um exemplo, imagine que a gente quer criar um novo servidor in Go. Então, a gente pode ter uma função aqui, ou a gente vai precisar criar um tipo server, um type server struct. Aí, esse é o nosso struct. O struct de Go é como se fosse um objeto em linguagens tradicionais, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, host, que vai ser uma string, a porta, que vai ser um int, max, timeout, timeout, que pode ser time.time, agora esqueci aqui, gente, timeduration. O que mais que a gente pode ter? Vamos ter aqui o maxConnections, que é o inteiro, e HTTPS, que é um boolean. Então, praticamente, nós vamos ter aí esse struct que a gente está chamando de server. Agora, vamos criar uma nova função que vai criar esse struct. Então, em Go, a gente não consegue definir constructor ainda para structs. Então, a gente acaba definindo uma função, e essa função que a gente define, a gente faz a instanciação e a criação de um novo objeto, um novo struct. Então, return server. E aqui a gente vai retornar server. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente tem que receber tudo isso e repassar ali para o servidor de baixo. Então, string host, na verdade, é depois, string, port é inteiro, timeout é time.duration, maxConnections é o inteiro, e HTTPS é um boolean. Então, deixa eu quebrar aqui, em várias linhas, para ficar mais fácil para vocês visualizar. Beleza, não sei se ele vai formatar sozinho em uma linha. Beleza, não formatou. O Go, quando a gente salva, ele tem aqui um auto-formatter dele. Então, às vezes, você quer deixar duas linhas, ele não deixa, ele formata. Ele que é responsável por organizar o código. Então, vamos simplesmente repassar aqui, né? Então, host igual a host, port, port, timeout, timeout, maxConnection, maxConnection, e HTTPS, HTTPS. Show de bola. Então, a gente tem essa função, e essa função, ela já está exportando no objeto server. Então, agora, a gente já pode criar um novo servidor. Então, aqui embaixo, a gente vai fazer a server, vai receber o retorno da função do servidor. E aqui, a gente vai passar todos os parâmetros. Então, localhost, a porta, 8080, timeout, a gente vai passar aqui, por exemplo, 30 vezes time.second. Opa, second. Então, 30 segundos. Qual que é o próximo, maxConnection, então, 4. E não vai ter HTTPS. E aí, ele está falando que a nossa variável serve, ela foi declarada, mas ela não está sendo utilizada. Então, vamos anexar uma função aqui no servidor. Então, o que a gente pode fazer aqui? Func, que a gente vai chamar de listen. Aí, aqui a gente coloca as server. E o que esse listen vai fazer? A gente simplesmente pode imprimir alguma coisa aqui. Então, fmt.printf. E o que a gente vai imprimir? Então, listening.at.http. Porcentagem S, dois pontos, barra, barra, porcentagem S, dois pontos, porcentagem D. Vamos colocar também aqui, fmt.printf. E aqui, a gente vai colocar timeout, dois pontos, porcentagem, ponto, dois F. E, por último, a gente vai ter ali, qual que é o outro? MaxConnections, que vai ser um porcentagem D. Então, para esse primeiro porcentagem S, a gente quer passar o S, se tiver HTTPS ou não. Então, a gente poderia fazer assim, S.https. A gente pode fazer um ternar aqui, mas o Go, por padrão, ele não tem esse recurso de ternar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função, então, func.if. Aqui, a gente passa um genérico, que é N. E a gente vai falar o seguinte, ele vai retornar um T. E o primeiro parâmetro vai ser uma condition, que vai ser booleana. Aí, eu vou falar que ele vai ter alternado o da esquerda e o da direita. Então, o left, que vai ser T, e o right, que vai ser T também. Se a condição é verdadeira, retorna left. Se não, retorna right. Aí, aqui embaixo, a gente faz o seguinte. A gente chama essa função if, S.https, que é um booleano. Então, se for true, passo S. Se não, passo uma string vazia. Agora, a gente tem que passar o S.host e o S.part. Então, esse primeiro S aqui vai pegar o parâmetro, o resultado daqui. Esse segundo porcentagem S vai pegar o resultado do server host. E esse porcentagem, opa, aqui é a porcentagem. E esse porcentagem D vai pegar aqui o da porta. Porque S, porque D, porque F. S é para string, D é para inteiro e F é para float. Aí, esse ponto 2, eu estou falando que a formatação do float tem que ser com duas casas decimais só. Então, aqui vai ser S.timeout em segundos. E aqui embaixo vai ser S.maxConnection. Eu acho que é isso. E aqui embaixo a gente faz um... Nem preciso jogar em uma variável. Poderia jogar em uma variável, mas a gente pode fazer o listen direto aqui. Então, teoricamente é isso. Vamos lá. Opa, vamos limpar. Go around main go. E temos nosso resultado. Está tudo em uma linha só. O print, ele não... O print F, ele não imprime linha. Então, eu vou colocar um barra N aqui no final. Para ele quebrar uma linha. Então, está lá. Listening at HTTP, 2.localhost, 2.880, 30 segundos, conexão 4. Se a gente vier aqui, por exemplo, colocar true no HTTPS, colocar, por exemplo, 15 conexões, e colocar, por exemplo, 60 segundos, e na porta 9090, teoricamente, ele deveria mudar o resultado. Então, timeout 60, maxConnections 15, HTTP, a porta 9090. Só que, nem sempre a gente quer criar um servidor com todas essas configurações. Às vezes a gente quer que tenha uma porta padrão. Às vezes a gente quer ter um localhost padrão. Às vezes a gente quer ter tudo padrão. Às vezes a gente quer ter meia coisa padrão. Então, qual que é o ponto aqui? A função new server, eu só vou deixar como parâmetro aquilo que vai ser obrigatório para a gente passar para o servidor. Então, como obrigatoriedade, eu vou colocar... Para não ter que ficar escrevendo muita função, eu vou deixar esses dois, o host e a porta. Então, a gente sempre tem que passar o host, sempre tem que passar a porta. E aqui a gente não vai ter mais esses parâmetros para passar para o servidor. Qual que é o ponto? Agora, aqui em cima, a gente vai definir um novo tipo, que a gente vai chamar de option, que é uma função que ela recebe um... Opa! Um servidor. Então, é isso. A gente vai criar uma função que ela vai receber ali um servidor. Agora, a gente tem que criar essas opções. E o que são essas opções? São diferentes funções que vão receber o servidor ou não. Porém, a gente não quer fazer isso. Então, por exemplo, function, alguma função que vai receber um servidor aqui. Então, é server... Opa! Opa! Server... Server... A gente não quer fazer isso aqui. Porque a gente precisa, de alguma forma, passar a configuração para uma função e essa função repassar a configuração para o servidor ou não. Ou seja, a gente quer que uma função retorne uma outra função. Como se fosse uma espécie de mixinha, alguma coisa parecida com isso ou não. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Então, func... Qual que é o primeiro aqui que a gente não passou? Timeout. Então, eu vou colocar func with timeout. E é uma função. Aí, essa função... Aqui, a gente vai retornar uma outra função. Então, retorna uma função. E é essa função que a gente retorna que, de fato, vai receber o servidor. Aí, essa função nossa, with timeout, a gente vai passar qual que é a quantidade de timeout. Então, timeout, que é um inteiro... Não, timeout é time duration. Então, na hora eu vou deixar inteiro, aí lá embaixo eu faço a multiplicação. Aí, a gente vai retornar aqui... S. Calma aí, gente, que eu já me perdi. Então, a função nossa vai receber um servidor e ela vai retornar... Vai receber um servidor. E é que é um option, o tipo dela. Ixi, gente. Ah, não. Aqui, essa função nossa de cima vai retornar um option. E aqui embaixo, não. E aqui... Ué, por que que não está funcionando? Func vai receber o server. E ele vai pegar o servidor. Então, será que eu tenho que colocar a porcentagem aqui? Isso aí. Porcentagem não, asterisco. Esse asterisco e esse e-comercial no Gool é um pouco chato. Basicamente, eu não lembro certinho agora, tá? Mas o asterisco é uma referência e o e-comercial é um adereço de memória. Ou o asterisco é um adereço de memória. Tipo, um ou outro é uma coisa assim. Mas, basicamente, qual que é o ponto? Um deles... Eu não lembro agora de cabeça se é o server ou se é o e-comercial ou o asterisco. Um deles é uma referência de memória. Ou seja, a gente está passando uma referência de memória para alguma função. O outro, a gente está passando... Uma referência do servidor em si. De onde o servidor está e não de um valor endereçado à memória. Então, por exemplo... Por exemplo, por exemplo, por exemplo... Aqui na função... Cadê? Na função... Aqui, ó. Então, na função serve. Aqui, a gente está colocando que ele vai retornar um servidor. Então, quer dizer que ele vai retornar um ponteiro. Se eu não me engano, é o asterisco que é o ponteiro. E, quando a gente faz esse e-comercial... A gente está utilizando uma referência da memória. Então, através da referência onde está o tipo servidor... Chama ele e retorna com o ponteiro. Então, é mais ou menos... Já vamos confirmar aqui, já. Deixa eu usar meu atalho... Que agora tem um atalho, né, gente? GoPointer vs.Reference. Então, vamos lá... Vamos ver, já. Olha lá. Retorna o ponteiro e eu passo uma referência. Olha lá. O Go gerencia a heap e a stack, que são as memórias de um sistema, de uma aplicação. A stack, ela é estática. Então, em tempo de compilação, a linguagem sabe o quanto ela precisa armazenar de coisas na stack ou não. E conforme a execução das funções vão sendo executadas, ela vai jogando as coisas na stack, na pilha. Então, por exemplo, lá a gente chamou a função getCard. Então, joga a função getCard lá em cima. A função getCard tem uma outra função por vários panos, que, sei lá, utiliza um print, por exemplo. Então, empilha a print. Ah, a print foi executada? Despilha. O getCard foi executado? Despilha. Então, a stack é algo mais estático, que em tempo de compilação, o compilador, a linguagem, ela sabe o quanto que ela precisa armazenar para cada tipo de variável, de função, de execução, de fluxo. E a heap, ela já é a memória mais dinâmica, vamos dizer assim. É onde os valores, dinamicamente, vão ser armazenados. Então, valores de objeto, coisas assim. Então, essa é a diferença de happy stick e stack. Então, vamos ver aqui. Na verdade, Entendendo ponteiros em gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Definindo usando ponteiros. Então, o ponteiro é o asterisco. Então, quando você usa o ponteiro para uma variável, há diferentes sintaxes e elementos que você precisa entender. O primeiro é o uso do e-comercial. Se você colocar o e-comercial na frente de uma variável, você está estaticamente stating, você está definindo ela, rotulando ela que você quer o endereço. Então, o que eu falei estava certo, hein? Então, o e-comercial, a gente está pedindo o endereço de memória dessa variável. Ou um ponteiro para a variável. Beleza? O segundo elemento de sintaxe que a gente usa é o asterisco. Ou o operador de deferência. Um e-ferência ou deferência, será? Quando você declara uma variável de ponteiro, você segue o nome da variável a seguir com o tipo da variável que o ponteiro aponta para fixado com um asterisco, como esse, tá? Então, isso cria myPonteiro como um ponteiro para uma variável em 32. Inicializa o ponteiro com o endereço de algum inteiro. O ponteiro não necessariamente contém o inteiro, apenas o endereço dele. Então, o que que quer dizer? Quando a gente... Vamos voltar aqui no nosso código agora. Quando a gente coloca esse asterisco serve, a gente está inicializando o ponteiro para algum servidor. E não necessariamente, de fato, vai ter um servidor, que é o que foi explicado aqui. Então, o ponteiro não necessariamente vai conter um em 32. Ele só vai ter o endereço para um inteiro 32. Vamos dizer assim. Então, aqui a gente está reservando um endereço, um espacinho na memória. Aqui não. Aqui a gente está pegando o endereço de uma memória ou a gente está pegando o ponteiro para algo que já existe, para algo que já está lá. Então, pega para a gente onde está o servidor e instancia um servidor novo. Então, praticamente, pelo que eu entendi, é isso. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui com classe. Mas acho que, em geral, em geral... Olha lá. Funções que recebem o ponteiro. Então, instructor... Criatura... Tá, espécie, string... Aqui, olha. Então, o change... Olha lá. Exatamente o nosso exemplo. Então, vamos ver o que ele ia falar. Então, a seguir. Vamos mudar a função changeCreature para pegar o argumento por referência. Nós podemos fazer isso mudando o tipo de criatura para um ponteiro usando asterisco. Ao invés de passar a criatura. Nós agora estamos passando um ponteiro para a criatura ou um asteriscoCreator. No exemplo anterior, criatura é um struct que tinha um valor de espécie shark. Criatura é um ponteiro, não um struct. Então, o valor é uma locação de memória. E é isso que nós passamos. Exatamente. Então, agora, nesse exemplo com essa função sem o ponteiro, a gente está passando um local de memória, um endereço de memória para a função. Diferente da outra forma que ele estava recebendo aqui aqui, ele estava recebendo, de fato, um struct, não um endereço de memória. Ele estava recebendo um struct em si. E agora, não. Agora, quando a gente faz esse asterisco comercial junto com esse... Asterisco comercial, não. Quando a gente faz o e comercial junto com o asterisco, agora a gente está falando, olha, dessa variável, desse struct, pega o endereço e passa para esse ponteiro. Então, não passa o struct em si. Passa os endereços, passa o local de memória, passa o endereço de memória, uma referência de memória. Então, essa é a diferença de quando a gente usa o comercial, asteriscos ou não. Basicamente, a gente trabalha com referências, endereço de memória, locais de memória e ponteiros. Ai, ai, beleza. Então, agora nem lembro de cotar mais. Já é nove horas da noite. Trabalhamos o dia inteiro, codamos o dia inteiro, a cabeça não funciona mais. Então, vamos lá. Então, a gente precisa passar aqui o que é uma função. Essa função, ah, tá, o server, vou colocar S que vai ficar mais fácil. Então, S.timeout igual timeout. Então, beleza. Então, a gente está criando uma função que ela vai receber um inteiro. E agora aqui não é endereço de memória, ponteiro, locação, local, nada. Tipo, é de fato um inteiro em si. Então, a gente está passando essa função. Melhor, a gente tem uma função if timeout que vai retornar um option. O que é um option? A gente definiu aqui em cima. O option é uma função, é o tipo de função que vai receber um servidor, um endereço, um ponteiro de algum servidor. Ou seja, vai receber um local, um endereço de memória que contém um servidor. Então, e aí a gente vai pegar, vai retornar essa função e essa função vai receber o servidor e vai falar, olha, servidor, eu sou o timeout e agora é o timeout que eu recebi aqui em cima. E a mesma coisa a gente tem que fazer para todos os padrões que não são, que são opcionais, na verdade. Que é o timeout, o max connections e o hdps. Então, if, with, max connections, max connections, o option, e aí aqui, o max connections, max connections. Aí aqui em cima, a gente faltou multiplicar aqui, então multiplica por time.second. E por último, vamos copiar de novo aqui a função e aí a gente vai colocar with htps. Então, htps é um booleano e pega e repassa ali para o servidor. Boo não, é htps. Está vendo, a gente, a cabeça noite não funciona mais. Show de bola. Então agora, em vez de chamar tudo isso aqui, nós vamos passar apenas o que é obrigatório. O que ele está falando aqui? Cefa htps para... Opa, verdade. Então aqui não é s ponto. Opa. Ué, uma teclada para onde funciona. Aí. Max connections e aqui é timeout. timeout timeout vezes tal max connection igual max connection htp igual a htp. Mismatch types time duration. Então aqui tem que receber um time time.duration. Tá, beleza. E aí multiplica ali por segundo. Show de bola. Então agora o nosso novo servidor ele só está instanciando aquilo que a gente definiu como obrigatório. Então vamos jogar para uma variável. Então esse server a gente vai jogar para uma variável e a gente vai retornar ele aqui no final. Aí tem que retornar o endereço de memória porque a gente está falando que a gente vai retornar aqui um endereço de memória e não um servidor em si. Se a gente quer retornar o servidor em si a gente tem que tirar esse daqui. Então agora a gente está retornando de fato um servidor. Mas a gente não quer retornar o servidor e sim a gente quer retornar ponteiros do endereço de memória. Agora a gente precisa percorrer a gente precisa de alguma forma receber todas aquelas opções. E uma forma de fazer isso em Go é por exemplo a gente definir aqui options que vai ser do tipo option só que dessa forma a gente conseguiria passar um option só. A gente quer passar vários. Então a gente pode utilizar como se fosse o rest parameter do JavaScript. Então tudo que a gente passar depois de host e port vai ser um option. Então a gente passar dois, três, quatro, cinco, seis tudo que a gente passar do terceiro parâmetro para frente vai ser um option. Aí agora a gente tem que simplesmente percorrer esse option e chamar essa função option passando no nosso servidor. Então for vou pôr o underline aqui porque nesse momento para mim não endereça um index então esse underline é uma convenção é um padrão de quando você por alguma razão precisa declarar a variável mas você não quer utilizar ela você quer falar olha aqui tem uma variável mas não interessa é opcional só estou declarando ela por causa de sintaxe. Então a gente coloca o underline aí a gente vai pegar o option e vai ser dois pontos igual a range options. e agora de fato a gente chama esse option passando aqui o nosso server de novo lembre de colocar o ar comercial porque a gente não está passando um server um structure a gente está passando ponteiro os endereços de memória para a função. Well teoricamente deveria ser isso se a gente tentar rodar o código como está agora ele deveria fazer só um run então está lá http localhost 90 não tentar timeout não tem max connections não tem htps porque a gente não passou nada. Como segunda opção a gente vai colocar agora por exemplo um with https true terceira opção with max connections 4 e quarta opção with timeout que a gente vai colocar 30 por exemplo e uma última opção eu vou fazer com todos eles então with https true vírgula with max connections 15 with timeout de 57 se a gente executar o código então a gente tem calma aí que eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um fmt ponto print ln então print uma linha branco separando cada um ou pode colocar um monte de traça aqui sei lá não vai fazer diferença nenhuma talvez acho que o traço vai ficar muito poluído mas vamos ver limpa o terminal e roda o código então tá lá a primeira execução não tem https não tem timeout não tem max connections a segunda tem https porque a segunda a gente passou só https não tem timeout não tem connections a terceira não tem https não tem timeout mas tem max connections que foi a que a gente passou aqui em cima e a próxima tem que ter só o timeout então não tem https tem timeout não tem max connections e a última tem que ter tudo então https tá aqui o timeout tá 57 tá ali e o max connections 15 tá ali então dessa forma a gente conseguiu dessa forma agora a gente consegue criar diferentes servidores com diferentes configurações e opções utilizando o padrão de projeto options e eu acho que em geral é isso acho que não tem mais nada para a gente falar sobre pra esse vídeo é isso espero que você tenha gostado então a gente deu uma olhadinha aí como que funciona o padrão de projeto options como que a gente utiliza porque que a gente utiliza qual a diferença utilizar ou não utilizar o padrão de projeto options qual que é um cenário real que ele se aplica qual é o caso de uso para utilizar o padrão de projeto options ou não em contrapartida a gente viu várias coisinhas legais de Go então a gente viu lá ponteiro memória referência o asterisco o e-comercial o e-comercial a gente viu lá que a gente consegue pegar um deles de memória e passar para um ponteiro o asterisco que a gente viu que a gente está falando olha aqui vai chegar um endereço de memória de um determinado tipo né então não necessariamente vai ter algo ali mas vai chegar algo daquele tipo ali e aí o e-comercial a gente pega o endereço de memória e passa para de fato aquele tipo para aquele ponteiro a gente viu também como que a gente pode implementar genetics em Go a gente precisa fazer aquela funçãozinha aquele if a gente viu como fazer for como criar função a gente viu structure que é uma forma de a gente criar um objeto como se fosse uma classe orientação objeto então a gente viu várias coisinhas legais aí sobre Go pretendo trazer mais mais vídeos com linguagem diferente Go Rust o que mais que tem de novo no mercado é mais essas duas Go Rust Elixir talvez mas a gente vai fazendo exemplos diferentes com linguagem diferente para a gente sair um pouco ali do JavaScript com o JavaScript convencional a gente já utiliza todos os dias no trabalho o dia inteiro então na hora que a gente pode fazer uma coisinha diferente porque não de novo não tem nada especial eu não utilizei Go porque é melhor ou pior enfim eu utilizei só para sair um pouco do JavaScript com o JavaScript nada demais nenhum motivo nenhuma razão especial só porque eu queria sair um pouco do padrão então esse é o ponto se você gostou deixa o seu like facinho clicar no botão vai lá clicar no botão isso ajuda muito é muito fácil é muito rápido e tem um benefício muito grande aqui para o canal e para o vídeo deixe seu comentário vamos trocar uma ideia que vocês acharam do padrão de projetos vocês já utilizaram ou não já viram em algum momento ou não faz sentido ou não e se inscreva no canal também assim como o like é facinho é só ir lá subscribe clicar isso também é muito fácil é muito rápido e tem um impacto e um benefício muito grande aqui para o canal para que eu consiga ficar trazendo cada vez mais vídeos para vocês e para que o YouTube cada vez recomende os vídeos aqui do canal para mais pessoas ajudando mais pessoas aumentando o canal então todo mundo sai ganhando com uma simples ação de like e subscribe como de costume estamos voltando a ter esse costume então a gente tem um encontro marcado no próximo sábado às 11 horas até mais tchau tchau